Alunos voluntários da PUC já começaram a receber informações sobre o trabalho que vão desenvolver dentro do Programa Socioambiental e de Economia Solidária da Universidade. O curso é voltado para os alunos voluntários que vão atuar neste semestre no Programa Socioambiental e de Economia Solidária ou PROSA, ligado à Proreitoria de Extensão. As orientações foram passadas pela coordenadora Elane Resplandes. O intuito desse curso de formação é exatamente mostrar quais são as atividades do PROSA, quais são as ações, quais são o público-alvo, dividir as nossas atividades de acordo com o curso dele, no que ele pode estar nos ajudando em cada ação desenvolvida. Durante o curso formativo, os alunos também podem conhecer melhor as áreas de interesse para atuarem dentro do PROSA. Primeiramente, nós fazemos uma capacitação com eles. Então, se nós vamos fazer uma oficina de educação ambiental, a gente treina eles sobre a temática a ser desenvolvida e eles fazem a ação. Então, na verdade, se a gente não tiver o voluntário, o PROSA não tem como atuar.